Música Veja essa opinião sincera sobre a Fundação Tiradentes do senhor Moacir Teixeira que faz parte do Conselho de Curadores da Instituição. Põe na tela. O senhor como conselheiro da Fundação vê que o trabalho que ela presta para o policial militar e família é sério. Menina, olha, a Fundação, ela é uma entidade que a gente não tem palavras para exprimir o que ela faz pelo nosso soldado. Porque nós aqui do Conselho e a família aqui, temos um alvo de beneficiar o policial militar. E isso nós estamos fazendo com muita grandeza, com muita seriedade e dando a ele tudo que outros militares de outros estados não têm. A Fundação, ela é uma benemérita de tudo, de tudo. E eu já estou aqui há quatro anos e como conselheiro curador e tem visto e ajudado o benefício que na administração do coronel Eloy tem saído para a PM. Você imagina aqui onde nós estamos, esse palácio que é aqui onde fica a administração. Quando eu entrei, era um cômodozinho ali embaixo, que era o tamanho desta sala aqui, o menor. E hoje está nessa punjança aqui, né? De modo que ela tem crescido muito e puxado o nosso policial militar para cima aonde ele tem o direito. Olha, quando o cidadão civil elogia é porque o trabalho desenvolvido pela Fundação Tiradentes é muito sério. Aliás, a Fundação Tiradentes foi criada com o objetivo de investir na melhoria da qualidade de vida do policial militar e família em todo o estado de Goiás. Aliás, a Fundação Tiradentes foi criada com o objetivo de investir na melhoria da qualidade de vida do policial militar e família em todo o estado de Goiás.